Bom dia minha rapaziada Como é que vocês estão? Bora pra mais uma manhã aí com nós Surf E vamos dale Issa Bora E essas quilhas Logo mais vou falar sobre elas Bora 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 Rapaziada Essas quilhas aqui do John John Eu achei uma barbada na internet Se liga Lardzinha Calma Quero né Lardzinha E pô altas quilha Talvez eu faça um vídeo falando mais sobre ela E barateza assim Tive que comprar Pô valeu demais a compra Muito boa a quilha E bora pro surf E 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 Bora pra cima Tá frio 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E se tu assistiu até aqui, viu a quedinha, comenta aí o que que tu achou, se tá gostando, o que que eu tenho que melhorar, pra nós, né, ficar naquela harmonia. É os guris ou não é? Fala aí. É os guris sempre. Bora pra quê? Queda. No centro. Boa. Boa. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.